O Chevrolet Equinox é oferecido em duas versões. Uma delas é a LT, qual é complementar e um pouco mais acessível. Ela foi lançada devido ao grande sucesso do Premier, a top de linha. Ambos os modelos são muito bem equipados e reúnem itens de conforto, conectividade e segurança. Além disso, o motor dos dois é o mesmo, um 2.0 com 262 cv e 37 kgfm de torque. Durante o teste, conseguimos perceber que o torque do carro é realmente muito bom. Ele é presente tanto em baixa quanto em alta rotação. Além disso, o turbo também é presente antes dos 2.000 rpm. Com isso, toda a potência é despejada no conjunto motopropulsor e as respostas são instantâneas. A transmissão do Equinox é automática e tem nove velocidades. E o câmbio é muito bem escalonado para marchas ascendentes e descendentes. Em nenhuma parte do trajeto, ele apresentou trancos. Apenas pequenos ruídos em baixa velocidade nas retomadas de marcha. Porém, é tão baixo que pode passar despercebido para quem não estiver atento. No entanto, pode ser um problema dessa própria unidade testada. No início do teste, o veículo apresentou um certo desconforto. Porém, em algumas rodagens, foi constatado que os pneus estavam um pouco alterados. Eles tinham uma média de 8 libras a mais do que a pressão correta. A quantidade certa é indicada no painel. Com isso, o quanto a configuração voltou ao original. O incômodo desapareceu e a condução ficou confortável. Já a suspensão aparentou ótimo refinamento e teve boas passagens em pisos irregulares. Os amortecedores tinham boa harmonia com as molas, mesmo em baixa velocidade. O que geralmente é uma deficiência em veículos pesados. Quanto ao pacote acústico, ele foi um show à parte. Dentro do carro, o ruído do motor era praticamente inexistente. Com esse silêncio, a comodidade do Equinox ficou perfeita. Além disso, ele é espaçoso, os bancos são confortáveis e o ar-condicionado é eficiente. Os únicos pontos negativos do veículo foram o consumo de combustível e seu ângulo de ataque. Ele é um pouco beberrão, mas não fica longe da média de todos os SUVs. Entretanto, devido ao grande número de tecnologias do carro, alguma função poderia deixá-lo um pouco mais econômico. Agora, quanto ao ângulo de ataque, ele é um pouco deficiente para o carro com alta elevação. A parte inferior do para-choque atritou com o chão quando ocorreram passagens por fortes desníveis de terreno. A equipe 100% motor concluiu que o Chevrolet Equinox é um ótimo veículo. Os problemas podem ser resolvidos com pequenos ajustes e são ocultados por todas as suas qualidades. Esse carro permite que o motorista desfrute da sua dirigibilidade suave e precisa, enquanto os outros ocupantes passam por uma experiência excessivamente confortável. E aí Amém.